Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom iniciando mais um vídeo aqui no canal, mas antes de iniciar o vídeo já deixe seu like, se inscreve no canal para quem não for inscrito, tá bom? Um beijo para vocês e bora para o vídeo. Bom meus amores, no caso eu já gravei o vídeo, mostrei um pouquinho só do meu ano novo, né? Eu passei aqui em casa mesmo com a minha família, né? Gravei um pouquinho para vocês, só para não deixar em branco mesmo, tá bom? E é isso, bora lá ver o vídeo, tá bom? E é isso, bora lá ver o vídeo. E é isso, bora lá ver o vídeo, tá bom? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL